O IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do mês, registrou agora em julho um avanço de 0,54% segundo o IBGE. Foi menor que o anotado em julho do ano passado, que ficou em 0,59%. O preço dos alimentos foi o que mais pressionou a inflação no período, como o arroz com aumento médio de 3,3% e o feijão carioquinha com alta de 58%. Esse resultado se deve principalmente à quebra na safra de feijão por problemas climáticos. Para aumentar a oferta do produto e frear a alta do preço, o governo liberou no mês passado a importação do grão da Argentina, Paraguai e Bolívia. Mas outros itens ficaram mais baratos, como a energia elétrica, que caiu 1,65% e a gasolina, com queda de 1,11%.